Muitos comerciantes reclamam e com razão da crise, que está difícil vender, que o lucro diminuiu ou até que está tendo um prejuízo. Mas também são muitos que ficam parados, esperando algo mudar na economia nacional. Já esses empresários da cidade estão se mexendo. O palestrante alerta que crise é relativa. No cenário de incerteza como nós estamos vivendo hoje, a estratégia é investir em parcerias. Nós começamos a ser convidados a sair dessa caixinha, a qual nós insistimos em ficar ao longo dos anos. Começar a pensar de forma inovadora. E pensar de forma inovadora é trabalhar campanhas publicitárias, campanhas promocionais, através de redes sociais, através de mídia dirigida, conseguir chegar exatamente naquele público onde a gente quer atender, quem nós queremos atender exatamente. O consumidor nunca deixa de comprar, só que em tempos de crise ele é mais seletivo. Para isso, o empresário tem de procurar maneiras de agradar o cliente. Eu acho que boa parte da crise também está na nossa cabeça. Acho que vale muito a pena fazer esse tipo de treinamento, esse tipo de curso que o Sebrae está oferecendo, para a gente estar se aprimorando e conseguindo melhorar nas vendas, melhorar o nosso posicionamento. Eu acho que tudo isso é muito válido. Eu acho importante lembrar que nós, do comércio, não existe crise. Existe falta de preparo e de investimento no comércio de postos de caudas. Postos passam por uma fase muito complicada, que é a questão do turismo. Mas o foco nosso aqui não é o turismo, é a população local. Então é muito importante a gente investir nisso, nas campanhas promocionais, que é o que vai fazer o mercado. Existem muitas opções para o empresário atingir o seu público. Um deles é a comunicação dirigida. Por isso, a realização de campanhas promocionais tem um excelente retorno. Márcio lembrou que, ao contrário do que dizem, investir em marketing não é caro. Marketing nada mais é do que despertar arte, o desejo e uma necessidade de um cliente. Se a ferramenta para isso é a propaganda, legal. Mas nós temos outras ferramentas que também podem ser utilizadas, como a mídia social, o marketing digital. Hoje se fala tanto em redes sociais e será como nós estamos usando essas redes sociais para atingir o nosso cliente. O próprio Google nos dá tantas ferramentas que conseguem ter um alcance significativo de cliente. Quantos cases nós podemos enumerar aí de empresários que têm se destacado através do marketing digital. A arte de despertar essa necessidade e esse desejo no cliente que agora está conectado. Esta palestra foi propícia para a Mariana, que já tem um escritório de arquitetura em Poços, mas está pensando em abrir um outro negócio na cidade. O motivo de ter procurado o Sebrae e ter aproveitado essas oficinas e palestras que eles estão oferecendo é pensando no segundo negócio e você conseguir se planejar e se reestruturar, estudar o mercado. Eles ensinam como você estudar o mercado, estudar o cliente e eu acho isso bem importante para você iniciar qualquer tipo de empreendimento.